O meu amor Tem um jeito manso Que é só seu Que me deixa louca Quando me beija a boca Minha pele toda fica arrepiada E me beija com calma E fundo até se sentir beijada Ai, o meu amor Tem um jeito manso Que é só seu Que rouba os meus sentidos Viola os meus ouvidos Contando os segredos Lindos, indecentes Depois brinca comigo Rindo meu umbigo E me crava os dentes Ai Eu sou sua menina Viu Ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha Do bem que ele me faz Meu amor Tem um jeito manso Que é só seu Que me deixa maluca Quando me roça a nuca E quase me machuca Com a barba morfeita E de pousar as coxas Entre as minhas coxas Quando ele se deita O meu amor Tem um jeito manso Que é só seu De me fazer rodeios De me beijar os cheios Me beijar o ventre Me deixar em brasa Desfruta do meu corpo Como se o meu corpo Fosse a sua casa Ai Eu sou sua menina Quem é o meu rapaz Meu corpo é testemunha Do bem que ele me faz Meu corpo é testemunha Do bem que ele me faz Meu corpo é testemunha E o bem que ele me faz O bem que ele me faz